Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de entrevistas da Comissão de Advocacia Pública da OAB São Paulo. Nosso programa que fala sobre inclusão e representatividade nas carreiras em políticas públicas, na elaboração de políticas públicas. Hoje estou aqui com a doutora Janaína Camargo e com a Michele Ferretti, que vai ser a nossa entrevistada. E gostaria de começar te perguntando sobre a sua trajetória no Instituto Alziras, como que foi a idealização, a partir de que ponto e também sobre os estudos que fazem lá. Legal. Bom, primeiro queria agradecer o convite da Adriana, da Janaína para estar aqui, e dizer que para a gente é uma grande alegria poder falar sobre esse assunto num mês tão importante, que é o mês da mulher. Eu sou uma das diretoras e fundadoras do Instituto Alziras, que é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada com o compromisso de ampliar e fortalecer a presença de mulheres na política brasileira. Só uma coisa, eu vou falar olhando aqui ou aqui? Ali, ali. Ah, então aqui, tá bom. Desculpa. Então, vamos lá. Eu sou uma das diretoras e fundadoras do Instituto Alziras, que é uma organização sem fins lucrativos, que foi criada com o compromisso de ampliar e fortalecer a presença de mulheres na política institucional. O nome Alziras vem em homenagem ao Alziras Soriano de Souza, que foi a primeira mulher eleita para um cargo público no Brasil. Não sei se vocês sabem, Adriana e Janaína, mas o Brasil foi o primeiro país da América Latina a eleger uma mulher para comandar uma prefeitura. Em 1928, as mulheres se articularam no âmbito daquela luta pelo direito ao voto. As sufragistas se articularam e conseguiram convencer o governador do Rio Grande do Norte a aprovar uma lei que permitisse a candidatura e o voto de mulheres antes disso ser uma realidade em todo o Brasil. Então, o Rio Grande do Norte foi um estado pioneiro na eleição de mulheres. O nome Alziras vem como um reconhecimento de que a luta das mulheres por seus direitos políticos tem uma trajetória histórica longa e que a gente tem que honrar essa luta das que vieram antes de nós para a gente poder aprofundar cada vez mais os nossos direitos. Acho que o Brasil já avançou no sentido de garantir que as mulheres pudessem votar, mas o que a gente vê hoje em dia é que as mulheres continuam tendo que lutar pelo direito de serem candidatas em condições competitivas, quando ganham a eleição de exercer os seus mandatos em condições de igualdade com os homens, livres de assédio, livres de discriminação, livres de violência. Então, a gente, infelizmente, quase 100 anos depois de eleger a primeira mulher para o cargo público, ainda tem muitos desafios para garantir que, de fato, a gente tenha uma democracia representativa do nosso país. E acho que é importante a gente lembrar, quando a gente fala de participação política de mulheres, há quem diga que a gente está falando de direitos de minorias, mas, na verdade, a gente está falando de maiorias. As mulheres são a maioria da população, são a maior parte do eleitorado. Se a gente ainda dá um olhar racial para essa discussão, a gente vai ver que as mulheres negras são o maior grupo populacional do país, estamos falando de 28% da nossa população, e, ainda assim, são os grupos que estão mais subrepresentados. Então, na verdade, nós estamos falando de maiorias historicamente silenciadas e destituídas de poder, como nos ensinou a Lélia Gonzalez, né? Entendi. E como que é essa parte educacional para as mulheres? Para saber, para criar consciência de que elas têm esse direito, existe algo no Instituto, nesse sentido, de dar divulgação? Então, a gente tenta trabalhar com algumas frentes, né, no Instituto Alzira. A primeira delas é a produção de dados que possam visibilizar tanto os avanços das mulheres na política, porque o fazer político das mulheres fica ainda muito invisibilizado no nosso país, quanto também visibilizar os padrões que geram essa subrepresentação, né? Então, poder desnaturalizar e nomear e quantificar aquilo que o senso comum vai dizer que é mimimi das mulheres, né? Então, por exemplo, produzir informações sobre o quanto as mulheres têm acessos desiguais a recursos fundamentais para fazer política como tempo, como recursos financeiros para fazer suas campanhas, o quanto a distribuição do tempo de propaganda eleitoral em rádio e TV ainda privilegia, principalmente os homens brancos e as mulheres e a população negra acabam sendo subrepresentadas nesses espaços também. A gente produz cursos de formação também para mulheres que querem ser candidatas e trabalha com ações para o fortalecimento de mandatos de mulheres eleitas, né? Que eram mulheres que têm um compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com o desenvolvimento sustentável, com a transparência e a participação política. Então, tentando apoiar, fortalecer, invisibilizar e conectar esses mandatos. Então, a gente tem hoje, a gente libera um projeto chamado Rede G Públicas de Mulheres na Gestão Pública, onde a gente tenta conectar mulheres, especialmente nos governos subnacionais, que é onde as mulheres ainda têm menos visibilidade, porque são minorias, né? Se a gente olhar para a Câmara, são 18% de mulheres. Nos municípios, a gente está falando de 12% de prefeitas e de 16% de vereadoras. Então, as mulheres ainda são mais subrepresentadas nos governos subnacionais. Então, a gente tem trabalhado para fortalecer esses grupos de mulheres e também numa perspectiva de fazer incidência política no Congresso Nacional, na Justiça Eleitoral, no sentido de não só fazer avançar os direitos das mulheres, mas garantir que haja fiscalização e cumprimento, de fato, daquilo que a legislação estabelece. Porque, especialmente, os partidos políticos ainda são, às vezes, muito resistentes e criam estratégias muito criativas para implementar aquilo que a legislação... os novos avanços, as novas conquistas em relação a esses direitos, né? Entendi. É, Alba, eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre essa questão, né, da falta de tempo, né, que você colocou para uma campanha. É uma coisa que a gente verifica no dia a dia das mulheres, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai até para o mercado privado, a gente vê a dificuldade de mulheres alcançarem altos cargos. No próprio Poder Judiciário mesmo, se a gente for fazer pesquisa, a gente vai ver que, no caso dos desembargadores, a prevalência é do sexo masculino. Então, como que a gente vai conseguir conciliar isso? Vocês têm esse panorama, assim? Porque a mulher, ela tem a questão de filhos, né, de cuidar da casa ainda, enfim, que é uma questão cultural que vem sendo modificada, de uma certa forma, nos últimos tempos, mas que ainda prevalece. Então, como que a gente vai conseguir trazer essa mudança, implementar essa mudança? Eu acho que é sempre importante a gente ter um olhar histórico para os processos, né, para a gente entender de onde viemos, como chegamos até aqui e para onde podemos ir a partir do que a gente aprendeu. Historicamente, o espaço das mulheres não é o espaço público, né? Assim, as mulheres foram criadas para que elas pudessem ficar restritas ao espaço privado e o espaço público seria, então, o espaço dos homens, né? Tem até uma passagem interessante da eleição da Osira Soriano, lá em Lages, no Rio Grande do Norte, em que ofendiam ela, como se o desejo dela de querer participar da vida pública levava a ofensas de caráter de cunho sexual, de questionamentos em relação à sua qualidade como mãe, como esposa. Então, isso a gente vê refletido nos dias de hoje. Acho que a gente avançou muito. Importante dizer que foram conquistas da luta das mulheres, porque nenhum desses direitos foram cedidos gratuitamente, né? Foram conquistados com muita luta, com muita articulação, com muita cooperação feminina. E o que acontece é que há ainda hoje um desafio de discutir a redistribuição do trabalho doméstico e de cuidados, né? Assim, o que as pesquisas do uso do tempo indicam é que as mulheres trabalham semanalmente o dobro do tempo dos homens em atividades domésticas e de cuidados. E é um trabalho invisível, não remunerado e muito pouco valorizado do ponto de vista social. E isso se reflete, inclusive, no trabalho das mulheres que vendem a sua força de trabalho para esse tipo de função. Então, se a gente olhar para as trabalhadoras domésticas, para as enfermeiras, para as professoras de educação infantil, são sempre as funções que têm as piores remunerações, têm menos visibilidade e menos valorização do ponto de vista social. Há uma discussão importante acontecendo hoje, não só no Brasil, como em vários países da América Latina, em países europeus e países africanos, um mundo todo, na verdade, que diz respeito a construir uma política de cuidados onde, em primeiro lugar, possa haver uma distribuição desses trabalhos entre atores do Estado, do mercado de trabalho, da própria família, né? Como é que dentro do espaço familiar o trabalho cotidiano, a professora Flávia Biroli chama de trabalho cotidiano de manutenção da vida, né? Porque, no fim do dia, é disso que se trata, de geração de vida e de garantia de continuidade da vida. Garantir que as crianças estejam bem, que estejam bem alimentadas, que estejam em condições de higiene para poder sair para estudar, que os jovens possam sair para trabalhar, que as pessoas mais velhas ou as pessoas com deficiência, no caso das famílias que não têm filhos, mas sempre tem um pai, uma mãe, alguém com deficiência, pessoas doentes, que precisam de cuidados. Então, quando a gente avança no sentido de pensar uma política de cuidados que visibilize e pense estratégias para incorporar várias dimensões do cuidado, não é uma questão que afeta só a vida das mulheres. Claro que as mulheres e as meninas, principalmente, acabam tendo mais tempo liberado, mas como todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar ou já precisou de algum cuidado, quando a gente dá visibilidade para isso, a gente acaba beneficiando toda a comunidade. Então, existem já experiências em âmbito nacional e subnacional de incorporar e desenvolver mecanismos e soluções para lidar com isso. A Argentina, por exemplo, é um caso, acabou de reconhecer o trabalho doméstico como um trabalho legítimo e, a partir disso, o tempo de aposentadoria das mulheres passa a considerar o tempo do trabalho doméstico também. Então, assim, a gente cansou de ver as nossas avós, as nossas tias, ah, você faz o que não, eu não trabalho. Então, isso não conta com o tempo de aposentadoria. Então, assim, a Previdência Argentina já começa a reconhecer isso. A gente tem experiências, por exemplo, em Bogotá, que é conhecida como manzanas de cuidado, são núcleos com atendimento interdisciplinar para acolhimento de crianças, para liberar tempo das mulheres para isso, e há um debate a fazer dentro da própria família. Quando a gente, por exemplo, pensa na distribuição do trabalho entre os cônjuges, entre crianças do sexo masculino e feminino, então, eu costumo brincar muito, eu tenho uma filha e um filho, né? A minha filha acaba sendo socialmente muito mais autorizada a brincar de boneca, a se reconhecer como um sujeito ativo de cuidados do que o meu filho. Então, como é que a gente quer que os meninos aprendam a exercitar a sua doçura, a sua capacidade de cuidar, se eles são proibidos disso desde que nascem, né? Então, o próprio processo de socialização de meninos e meninas precisa ser pensado de maneira que a gente possa incorporar e dividir esse trabalho entre toda a sociedade, né? Deixa eu só complementar, só aproveitando, se essa forma, né, de pensar, essa forma cultural que a gente tem, né, de pensar, e que, graças a Deus, estamos mudando, mas de que forma que isso impacta no empoderamento da mulher, de se sentir capaz de exercer altos cargos em administrações públicas ou privadas, enfim, o que a gente chama de síndrome da impostora, né, que hoje tem sido muito falada, como que a gente consegue superar essa falta até de auto... uma falta de autoconfiança de que ela é capaz de exercer aquele cargo com louvor, né, com o mesmo louvor que um homem ou até melhor, né? Então, essa questão da síndrome da impostora é muito interessante porque a gente vê ela em todos os espaços, né, tanto no mercado, quanto na justiça, quanto na política. A pesquisa recente que a gente fez com as prefeitas, a gente a cada mandato faz e produz um censo das prefeitas brasileiras, né, para conhecer quem são essas poucas mulheres que conseguem se eleger nos municípios brasileiros, né, que prioridades que elas têm, que desafios que vivem por serem mulheres na política. e o que a gente vê é que as prefeitas, por exemplo, têm o dobro do ano de estudo do que os homens, por exemplo. Então, as prefeitas estudam mais que os homens. E 70% delas, inclusive, têm pós-graduação. Então, enquanto metade dos prefeitos brasileiros sequer têm ensino superior, as mulheres prefeitas, 70% delas têm, inclusive, pós-graduação. Então, quando a gente olha os dados, a gente vê, por exemplo, que as mulheres acumulam mais anos de estudo do que os homens. Acho que isso diz sobre a nossa síndrome de postura. Quer dizer, para a gente poder estar nos espaços, a gente tem que merecer, a gente tem que se dedicar mais, a gente tem... E isso é uma questão social, mas isso também diz respeito a uma tentativa nossa de compensar essa sobrecarga, me parece, que a gente vive, né? Assim, na medida em que a gente diz, ah, as mulheres têm a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu diria que as mulheres são obrigadas a desenvolver estratégias para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque, inclusive, elas têm que dar conta desse trabalho invisível que fica dentro dos lares, né? E me parece que há maneiras de que as próprias empresas, que a política, que os espaços do judiciário possam visibilizar, abrir condições para que essas pessoas possam chegar nesses espaços. Para além de questões muito objetivas ligadas a tempo, inclusive salários menores para desempenhar as mesmas funções, né? Existe uma série de políticas, por exemplo, de recursos humanos que podem ser pensadas, mas há também uma necessidade de abrir espaço para que mulheres, pessoas negras, possam estar representadas nos principais, nos mais altos postos da hierarquia. Porque isso gera também uma desconstrução de estereótipos de gênero e faz com que a gente passe a naturalizar a presença dessas pessoas nesses espaços. Porque o que a gente acaba vendo, por exemplo, nas prefeituras do país, é que 12% das cidades do país tem uma mulher no comando. Então, a gente está dizendo que já há quase uma década, 88% dos municípios onde vivem crianças, jovens, pessoas idosas, estão acostumados a identificar como a principal figura política da sua cidade, uma figura masculina. E na medida em que isso acontece, as meninas e as jovens, quando olham, por exemplo, para a política ou para a advocacia, ou sei lá para onde, dificilmente vão incluir no seu repertório a possibilidade de estarem nesses lugares. Por isso que a representatividade é tão importante. Então, essas ações afirmativas, por exemplo, que eu acho que não precisam ser permanentes, mas que cumprem uma função temporária até que a gente garanta, de fato, condições iguais para que todo mundo possa estar nos mesmos espaços, elas são fundamentais. Porque na medida em que uma sobe, vai abrindo espaço para que outros também possam chegar no mesmo lugar. Eu gostaria de perguntar sobre a violência política. Muitas mulheres acabam não assumindo certos cargos por conta da violência política. A própria Manuela Dávila falou que não ia se candidatar porque sofreu demais. Ela, que é uma pessoa experiente, a deputada Taba Tamaral sempre se queixando sobre a violência política. Queria saber sobre os dados no Instituto a respeito desse assunto. A gente tem trabalhado muito com os dados nos governos subnacionais. O que a gente vê nas prefeituras, por exemplo, é que mais da metade das prefeitas dizem ter sofrido assédio ou violência pelo fato de serem mulheres. E aí são diferentes tipos de violência. Desde violência econômica, na medida em que elas não contam com os mesmos recursos para poder participar do processo eleitoral e chegar nos postos de poder. Violência simbólica, então, os merecimentos das suas falas pelo fato de serem mulheres na plenária. A gente tem relatos na Câmara dos Deputados, por exemplo, de deputadas que, ao chegar no plenário para discursar, as pessoas se retiram, viram de costas, não dão atenção, debocham. A gente tem relatos de ameaças, de violência sexual, de violência contra a família, até casos mais extremos de fenomenizismo político, como o que aconteceu com a vereadora Maria L. Franco. Então, isso afasta as mulheres da política, não só evitando que elas queiram participar, porque o custo de participação é mais alto para as mulheres nesse sentido da violência, inclusive porque elas são minorias nos espaços, então, a gente vê, por exemplo, muitas câmaras de vereadores no país onde você tem uma mulher eleita e elas não só têm dificuldade de chegar, como de permanecer nesses espaços, porque como elas estão isoladas, elas têm dificuldade de impor as suas agendas, de conseguirem ocupar os espaços mais importantes nas mesas diretoras, nas comissões, onde a decisão, de fato, é tomada, nas casas parlamentares, seja em nível municipal, estadual e federal, e aí você tem muitos casos de mulheres que desistem no meio do caminho, isso não é, infelizmente, uma realidade só no Brasil, a gente viu recentemente o caso da primeira ministra da Finlândia, que desistiu, uma mulher jovem, que disse, olha, não quero mais continuar, a Jacinda Arden, na Nova Zelândia, que fez um trabalho muito importante durante a pandemia, que fez a Nova Zelândia ser reconhecida como uma referência internacional em relação à garantia da vida, que disse, olha, não, muito obrigada, eu também sou humana, as palavras dela foram, eu não tenho mais combustível para lidar com o que eu estou lidando. A Manuela Dávila é um exemplo, a deputada Aira Carolina, que tinha toda a condição de se reeleger, agora disse, olha, estou com um filho pequeno, não quero, nesse momento, continuar nestas condições, então, a gente vê o tempo todo a violência política de gênero sendo utilizada como uma estratégia para afastar as mulheres da política. Quem está fora acaba falando, não, acho que esse ambiente é muito hostil, não quero isso para mim. E é, de fato, um mecanismo que é criado para comunicar para as mulheres que aquele espaço não é delas, é uma estratégia construída para, efetivamente, afastar as mulheres desses espaços, que a gente vê, por exemplo, nos países que avançaram rumo a uma legislação que garante cota de cadeiras para as mulheres, como é o caso da Bolívia, em que pelo menos 50% das cadeiras tem que ser de cada gênero, o que a gente vê é que a violência contra as mulheres aumenta na medida em que a presença dela nesses espaços também cresce. Então, é uma resposta sistemática a uma tentativa de ocupar um espaço que, historicamente, não foi dado para as mulheres. Então, por isso que é importante pensar que todas as instituições da democracia se comprometam com estratégias para barrar esse absurdo, porque não é uma questão das mulheres. O que a gente costuma dizer no Instituto Osíris é que o problema da violência política de gênero, o problema da subrepresentação, ele não é um problema das mulheres, é um problema da nossa democracia. Na medida em que a gente tem um sistema democrático que é construído a partir de uma série de assimetrias que fazem com que o trabalho político seja mais difícil, mais custoso para as mulheres, que naturaliza padrões de violência de gênero, que, inclusive, legitima estratégias de discurso de ódio e que usam da violência contra as mulheres como uma plataforma de marketing para promover certas candidaturas, então, todas as instituições da democracia têm responsabilidade. Os partidos políticos, os organismos eleitorais, o poder executivo, o poder legislativo, a sociedade, todos nós temos um papel para desnaturalizar esse padrão e para garantir condições de igualdade para participar da política para homens e mulheres, pessoas negras e pessoas brancas. E aí, a gente pode dizer que a violência atinge as mulheres de maneira desigual. Quer dizer, quando você é uma mulher negra, você ainda tem que lidar com a violência de gênero, o racismo. A gente vê casos como, por exemplo, a Regina Souza do Piauí, que foi chamada de tia do café dentro do Congresso Nacional por ser uma mulher negra eleita e não respeitada como tal. Então, a gente ainda tem um caminho importante para garantir que, de fato, haja uma democratização do poder na democracia brasileira. Eu queria aproveitar que você falou da questão do marketing, dessa questão da violência de gênero ser utilizada como estratégia de marketing muitas vezes. E aí, a gente tem, teve algumas semanas atrás, a gente teve uma questão que veio à tona ali, um movimento chamado de Red Pill, que seria um movimento contrário ao empoderamento das mulheres, ao respeito ao direito das mulheres. E a gente vê isso acontecendo muito nas redes sociais. Então, como você vê as redes sociais a favor ou contra a melhora desse cenário que a gente, enfim, vê ainda acontecendo nos dias de hoje? É muito importante a sua pergunta, Adriana. Eu me lembrei de um relatório que foi feito pela revista Asmina com o Internet Lab. Elas fizeram uma pesquisa analisando os perfis de candidatas nas redes sociais e aí, mulher de todos os aspectos políticos, mais à direita, como o caso da Joyce Assemo, até mais à esquerda, como o caso da Manuela Dávila, e também analisando os perfis dos homens, dos usuários das plataformas. E a conclusão que elas chegaram analisando as postagens, a frequência, o tipo de texto que é produzido nos comentários, é que as mulheres são atacadas nas redes sociais, independente do espectro ideológico do partido ao qual pertencem, pela sua condição de mulher. Por serem mulheres negras, altas, velhas, jovens, gordas, magras, então há um tipo de ofensa que inclusive diz respeito ao escrutínio da sua aparência física, ao seu comportamento sexual, enquanto os homens são principalmente, os candidatos homens eram principalmente atacados por discordâncias em relação ao seu trabalho como político ou como gestor público. Então, assim, há ataques aos dois públicos, mas no caso dos homens há uma, são ofensas ou discordâncias em relação ao objeto do seu trabalho. e as mulheres têm ataques direcionados ao seu próprio corpo, à sua condição feminina. Isso, exceto no caso dos homens trans ou das pessoas LGBTQI, que aí há um tipo de xingamento específico também para os homens por conta da diversidade sexual, né? Mas, o que que isso nos diz? Isso nos diz que há uma cultura de violência contra as mulheres que está presente em todos os espaços. Então, ela está presente dentro do ambiente doméstico e o Brasil não por acaso é um dos países com as maiores taxas de violência contra violência doméstica e feminicídio e esses indicadores ao invés de melhorarem só pioraram depois da pandemia. E a gente vê os índices de violência política também, a gente vê que são muito graves e a gente, quando eu dizia das instituições da democracia, agora há pouco, acho que a gente precisa discutir também a responsabilidade das empresas na proteção dessas pessoas, então, na medida em que você não cria mecanismos para proteger as próprias usuárias das plataformas de crimes, porque é disso que a gente está falando na verdade, há determinados tipos de ofensas que não são ofensas só a xingamentos, mas há ameaças graves contra a vida dessas mulheres. Então, eu sei que há um debate importante sobre liberdade de expressão no país, acho que a gente não deve abrir mão da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não pode ser justificativa para crimes contra as mulheres e para naturalizar padrões violentos contra meninas e mulheres na nossa sociedade. Então, acho que as plataformas também têm um papel e precisam avançar nisso, já têm produzido uma série de iniciativas, mas é preciso que isso seja aprofundado e que sejam criados mecanismos para que as mulheres fiquem protegidas nas ruas e nas redes. Até o mecanismo de moderação e de bloqueio. Suspensão de perfis, bloqueios. O bloqueio até do... Porque o que se vê hoje, quanto mais hates as pessoas têm, maior visibilidade da postagem. Então, é uma coisa até um pouco contrária. É uma cultura de violência mesmo que você acaba vendo nas redes sociais e que é muito perigoso porque quando você consegue ver muita gente tem esse discernimento de conseguir enxergar que aquilo realmente não condiz com a realidade, mas por outro lado a gente tem realidades no Brasil em que as pessoas buscam aquela confirmação do seu comportamento e vão achar que aquilo está bom, está ok, porque tem alguém que está produzindo conteúdo que dá razão para aquele comportamento absurdo, violento, enfim. E a maneira como os algoritmos são calculados acabam favorecendo esse tipo de comportamento. Então, acho que as empresas de tecnologia já dispõem de tecnologia suficiente para que a gente possa produzir maneiras mais saudáveis de promover conteúdos nas redes sociais, na internet. Acho que a gente como humanidade já foi capaz de avançar em muitas coisas e eu não tenho dúvida que é possível que a gente possa avançar nisso também, mas para isso é necessário que haja vontade política e regulação também do Estado em relação a isso. E as plataformas são muito reativas a qualquer tipo de regulação. Então, tem uma discussão importante a ser feita. E, bom, falando em avanço, quais são os avanços das políticas públicas no sentido de proteção aos direitos, à viabilidade da mulher ocupar os cargos? Olha, se eu contar para vocês algumas coisas, acho que as pessoas às vezes duvidam. O Brasil tem uma lei de cotas que data dos anos 90 são cotas para candidaturas, não para cadenas no Congresso Nacional e desde os anos 90 até começo dos anos 2010 essa legislação teve um efeito prático muito pequeno. Isso porque a legislação dizia que os partidos políticos deviam reservar um percentual mínimo de candidaturas para cada sexo, não falavam de mulheres. Então, pelo menos 30% das listas de candidatos dos partidos deveriam ser homens ou mulheres. Então, ninguém poderia ser menos que 30% ou mais que 70%. Claro que isso acabou sendo interpretado como uma cota para as mulheres. E aí, até 2009, os partidos faziam a conveniente interpretação da legislação de que eles deveriam reservar. Mas, se não aparecessem interessados, eles não eram obrigados a preencher. Então, com a reforma eleitoral de 2009, quase 20 anos de legislação de cotas com efeito prático muito pequeno, mexeram a legislação e o texto mudou para os partidos são obrigados a preencher suas listas de candidaturas com pelo menos 30% de pessoas de cada sexo. Só que, a mesma reforma eleitoral que aprovou isso, aprovou que as mulheres teriam que ser pelo menos 30% das candidaturas, mas poderiam ter direito a, no máximo, 15% dos recursos do fundo partidário. Então, de 2009 até 2018, as mulheres poderiam ser candidatas, mas elas não tinham na legislação o direito a uma proporcionalidade de recursos, por exemplo, do fundo partidário para fazer suas campanhas. Quando ocorre a operação Lava Jato e há uma discussão sobre financiamento de campanhas no Brasil e então há uma decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o financiamento empresarial de campanhas, cria-se o fundo eleitoral, que é um fundo público para financiar exclusivamente campanhas políticas. Porque o fundo partidário serve para financiar os partidos políticos como um todo, desde estrutura pessoal, aluguel, eventos, até campanhas políticas. Mas o grosso do recurso vinha até aquele momento de financiamento de empresas. Quando as empresas passam a ser proibidas e se cria o fundo público, começa a haver uma discussão então no Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade dessa legislação, que estabeleceu uma cota mínima de 30%, mas estabeleceu um limite máximo de 15% dos recursos partidários para financiamento de campanhas. E no dia seguinte, ao assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, o Supremo então decide que há uma inconstitucionalidade na legislação e garante então uma proporcionalidade de recursos para as campanhas de mulheres em relação à proporção de candidaturas. Então, se as mulheres terem pelo menos 30% das candidaturas, deveriam ter pelo menos 30% dos recursos. Isso não só dos recursos do fundo partidário, mas também do fundão, a gente chama de fundão eleitoral, que é de onde vem o grosso do financiamento de campanhas. Bom, a gente segue brigando até hoje para que isso seja respeitado, porque a legislação estabelece critérios, mas os partidos criam mecanismos para aburlar esses critérios. Não há sanções aos partidos até hoje que não cumprem esses critérios, então há uma série de conquistas que ainda precisam ser fiscalizadas, essa é uma. A legislação também estabelece que a proporcionalidade não é só para recursos financeiros, mas também para tempo de propaganda em rádio e TV. Não há fiscalização efetiva em relação a isso. Os partidos pela lei são obrigados a destinar pelo menos 5% do fundo partidário todo ano para programas de estímulo à participação política de mulheres. E aí, quando você vai olhar a prestação de quantos partidos, os 5% que são direcionados para isso, tem despesa de água, esgoto, pagamento secretário, fundo de garantia. Então, o que a gente costuma dizer no Instituto Alzeiras é que já conseguimos conquistar muita coisa na letra da lei, mas é preciso que haja efetividade no cumprimento e na exigibilidade da legislação. E o que a gente também tem visto em muitos países da América Latina e que é importante que a gente possa discutir aqui em algum momento é a criação de cotas de cadeiras para as mulheres. Então, países como Argentina, Bolívia, México, Nicarágua avançaram com legislações que garantem paridade de gênero nos espaços legislativos. No Brasil, a gente ainda está olhando para as cotas de candidaturas, mas muito pouco ainda para as cotas de assento. De todo modo, apesar de todas essas dificuldades, as mulheres têm avançado. a cada legislatura a gente tem visto recordes históricos. Então, na legislatura anterior as mulheres eram 15% da Câmara dos Deputados, hoje elas são 18%. Ainda muito pouco, se a gente pensar que elas são mais da metade da população. Mas a gente tem visto sucessivos recordes históricos e com uma diversidade muito maior, o que também é muito importante que seja dito. Então, com uma presença maior não só de mulheres, mas de mulheres negras, de mulheres indígenas. A legislatura passada, a deputada Joana foi a primeira mulher indígena na história do nosso país a conseguir ter direito a voz no parlamento. Agora a gente teve outras deputadas indígenas eleitas. A gente teve nessa legislatura pela primeira vez a voz de duas mulheres trans eleitas no parlamento brasileiro também. Então, essa diversidade de olhares e de perspectivas também qualifica as soluções que são construídas para os problemas públicos. A gente pensar que não é uma questão só de número, mas é assim, há uma série, as políticas públicas também são influenciadas pelo perfil e pela trajetória de vida de quem governa. Então, quanto mais diversa, mais plural forem as vozes que tiverem assento nos espaços do executivo e do legislativo brasileiro, mais a gente garanta que as soluções construídas por essas instituições incorporem, de fato, a diversidade da nossa população. Acho que é disso que se trata. Nossa, acho que com essas palavras aqui a gente vai encerrar porque eu acho que falou tudo, né, agora, nessas últimas palavras que é justamente a vivência das pessoas que vão levar a soluções dos problemas que essas pessoas vivem, né, a gente precisa ter representantes que vivenciaram os problemas, que tem essa vivência mesmo, essa problemática de vida ou, enfim, soluções de vida que possam ser levadas ali no contexto da sociedade em geral. Queria agradecer, Michelle, a sua disponibilidade, a sua presença aqui. Também queria agradecer, Janaína, a sua colaboração aqui, excepcional, na nossa entrevista e até o próximo programa. Te agradeço. Muito obrigada.